Foram entregues para a UPA respiradores, monitores multiparamétricos, bombas de infusão e camas que vão abrir mais cinco leitos de estabilização com suporte avançado para o tratamento de pacientes com covid-19 totalizando com os dez já existentes, agora 15 leitos. O governo do estado está atento às necessidades no estado como um todo tentando prover todas as regiões com os equipamentos, insumos e medicamentos que são necessários para o combate à covid não diferente aqui em Pato Branco. O município de Pato Branco tem se organizado da maneira como consegue há uma dificuldade grande em se encontrar uma equipe técnica, então tenta se centralizar e otimizar mais a equipe e dessa forma o governo acionado ou foi para municiar com equipamentos nesta oportunidade que já aconteceram em outras também, com monitores, com camas, com respirador, com bombas de infusão aqui para a UPA municipal, para que então a gente tenha mais cinco leitos de suporte para atender a comunidade nesse momento tão difícil que a gente está passando. Hoje, os leitos SUS de enfermaria e de UTI exclusivos para covid em Pato Branco estão totalmente ocupados. Para a secretária municipal de saúde, Lilian Bradaliz, a chegada dos equipamentos ampliam a capacidade de atendimento da UPA que está no limite. Nós vamos aí ampliar de 10 para 15 os leitos, numa reestruturação que a gente está também fazendo em termos de estruturas, mas vai ser fundamental, de fundamental importância.